E aí E aí E aí E aí E aí Juliana Ó Rô Rô Muito bem Jóia Esse aqui Rô 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 Rê-rie Rê-rie Rô 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 Bem, eu sou a Márcia, mãe da Rafaela, do Juliano e do Cassiano e quando a Rafaela tinha três anos, o Juliano nasceu. Menino forte, bonito, saudável, mas com um ano e um mês, ele teve uma meningite e nós ficamos no hospital isolados por 15 dias. Mas nós percebemos que ele estava muito quietinho e o pediatra na época dizia que a doença foi muito traumatizante. E aí ele encaminhou a gente para fazer uma audiometria e nós fomos. Eu costumo dizer que eu entrei caminhando no consultório e saí rastejando, mas o que aconteceu é que a Fono disse para nós que colocou a turbina de um avião no ouvido do Juliano e ele não ouviu. Então a forma como ela deu o diagnóstico foi muito impactante. Aí a gente acabou viajando até São Paulo para consultar com o otorrino e ele nos disse que a única saída para o Juliano seria o implante coclear. Mas isso eu estou falando lá nos anos 80, então o implante coclear estava começando aqui no Brasil e era uma coisa extremamente cara. E resolvemos voltar a São Paulo em outro otorrino e pedir uma segunda opinião. Inclusive daí o Juliano já saiu de lá com o aparelho de caixinha e a partir daí ele foi experimentando vários aparelhos. É um relógio, daí ele vem assim com a pulseirinha, vem o fiozinho, passa por dentro da roupa, aqui é um microfone e sai um outro fiozinho para uma caixinha. Então essa, pega o som, microfone, passa em uma caixinha, transforma, vem para cá e transforma em vibração. E a pessoa que fazia as audiometrias que acompanhava a audição do Juliano e ele com o aparelho, chegou uma hora que ele disse assim para nós que o aparelho para o Juliano é como se fosse um brinco, que não tinha aparelho suficiente ou potente o suficiente para que ele tivesse alguma resposta auditiva. E como eu tinha que anotar para dar essa resposta, fazer a observação do Juliano, eu acabei começando a escrever um diário. Então assim o Juliano tem a vida dele quase toda documentada. E relendo esse diário, tem uma parte dele que eu escrevo assim, Vitória. O Juliano hoje falou dar, mas ele falou dar para dar mesmo, me dê algo. E vocês vão dizer assim, Márcia, que louco, né? Essa criança tem três anos e meio. Uma criança tem três anos e meio, falar dá é a coisa mais banal. Mas para nós não era. Era uma vitória. E aí eu me reporto naquele momento do diagnóstico da fono. Então assim, que diferença faria se nessa hora nos fosse dado possibilidades, informações, o que se pontuou foi a falta, foi a falha, foi o que o meu filho não tinha ou o que ele tinha perdido. E não assim, na potência dele, no que ele poderia se tornar e quais os caminhos que nós teríamos que percorrer para chegar lá. Eu lembro, nessa época, ele com uns três anos e pouco, de uma situação que marcou muito para mim. Nós estávamos indo na fono e nós tínhamos que atravessar uma rua para pegar o ônibus. E eu peguei ele no colo e a gente foi atravessar correndo. No meio da rua caiu a chupeta dele. Mas eu continuei atravessando. E o Juliano começou a gritar e chorar e chorar e chorar. E eu tentando explicar para ele. Se eu não posso pegar a chupeta, porque ela está toda destruída. Ou se eu for pegar a chupeta, o carro vai me bater. E ele chorando e gritando. Aí eu abracei ele e comecei a chorar junto. Porque assim, meu filho tinha três anos e eu não conseguia me comunicar com ele. Essa era uma frustração muito grande que eu estava sentindo. E logo depois desse fato, eu soube que tinha uma fono recém-chegada da França e que estava trazendo um trabalho diferente com surdo. E eu fui conhecê-la. Então o trabalho dela era ensinar Libras como língua primeira e ensinar o português como língua segunda, oral e ou escrita. O cachorro, Juli, está falando ao, ao, ao. Não. Au, au, au. Au, au, au. Au, au. Agostar, agostar, agostar. Agostar. Só a... Sim. Sim. Uuu, uuu. É, sim. É, sim. 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 Agora é só você. O quê? O quê? Esse? Sim. 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 E foi muito legal. Eu costumo dizer que esse momento da nossa vida foi um divisor de águas. Quando o Juliano começou a aprender Libras, primeiro, ele ficou mais solto. A nossa comunicação, a nossa troca começou a ficar muito maior. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante esse comecinho, porque o Juliano falava alguma coisa para mim e eu poderia responder, entendeu? Não tem como explicar. É um sentimento impressionante. Aprender Libras não é gesticular, é sentir. Então eu lembro que nós tínhamos em casa, fazíamos etiquetas para tudo. Então assim, colava etiqueta na geladeira, no fogão, na parede, na porta. Tudo era escrito. Então por que isso? A intenção não era com quatro anos o Juliano aprender a ler. Mas ele sabia que existia símbolos. Então quando ele via a etiqueta na cadeira, ele sabia que aquilo tinha um nome, cadeira. E eu falava cadeira. E ele sabia que tinha o sinal cadeira. Na cozinha tinha um painel, assim, que cortava nos recortes de supermercado, vários tipos de comida. Então se ele não sabia o sinal nem eu, ele tinha a oportunidade de apontar e dizer o que queria. Tinha uma árvore genealógica da família, então se tinha que sair, ele sabia onde ele estava indo, na casa de quem. E quem era quem? Quem era tio, quem era primo, como era o nome do primo? Então assim, informação. E como eu estou falando de muitos anos atrás, não existia material. Você tinha que fabricar e o que exigia era muito caro. E ele frequentou toda a escola, tranquilo. Mas na festa de final de ano, como toda escola tem, nós fomos. E daí o grupo da Rafaela entrou e fizeram a apresentação deles de balé. E nós ficamos esperando. Aí veio a turma do Juliano para uma apresentação de judô. E o Juliano não estava. Aí nós assistimos. Quando terminou, a gente foi conversar com o professor. Mas o que aconteceu? Por que o Juliano não estava? Ele disse, por que o Juliano não acompanhava a turma? Se fosse uma música, uma apresentação de música, eu até entenderia. Porque daí seria difícil para ele oralmente acompanhar. Mas uma apresentação de judô, que é tudo visual, com uma criança tão pequena. Então eu acho que ali foi o primeiro contato que eu tive com o preconceito. E a partir desse primeiro ano em diante, é que começou, sabe, a experimentar aquela coisa da inclusão mesmo. O que era a recusa da escola. E eu lembro que nessa época eu até escrevi uma coisa que eu vou ler. Que diz assim, ó. Temo pela mudança que a próxima escola seja novamente uma fachada para atrair alunos. Não correspondendo a responsabilidade que é abrigar uma criança surda, proporcionando a ela um acolhimento verdadeiro, sem fantasia. Consciente das dificuldades e da responsabilidade de muito bem integrar a criança. Eu escrevi isso e eu escrevia isso todo início de ano. Porque todo início de ano era a mesma situação. Ele ia para a escola e o que acontecia? Uma inclusão. Ele estava na escola. Ele estava aprendendo? Não. E o que eu queria era essa inclusão. Ele parelho, aprendendo da mesma forma que as outras crianças. Ele participando da escola. Não essa inclusão. Essa eu queria para ele. E essa foi difícil. Essa foi muito difícil. Tanto que o Juliano, ele me dizia assim, que todo conhecimento formal dele, ele teve dentro de casa, teve com a Fono, porque eles trabalhavam muito com temas. Teve com a professora de Libras e teve no apoio pedagógico. Na escola, não. Na escola, ele simplesmente desenhava e copiava. Aprendizado, não. O Juliano sempre foi uma criança tímida, mas ele adorava brincar. Ele amava super-herói, desenhar e ver filme. Isso é o que ele mais amava na vida. Com os irmãos, tinha um relacionamento bom. Brincavam e brigavam na mesma proporção. E tem até um episódio com a Rafaela, que ela era pequenininha, mas ela veio e disse, Mãe, eu queria ser surda. Como, minha filha? Por que você queria ser surda? Porque você dá muita atenção para o Juliano. Mas eu pensei, pensei, disse, ela tem razão. Se a Rafaela e o Cassiano me chamam, espera um pouco, eu já vou. E continua o que eu estou fazendo. O Juliano grita lá, Mãe, eu desligo o que eu estou fazendo, vou até ele e digo, Espere, que eu já venho. Mas como eu já estou lá, eu já resolvo. Meu cariço, é rua de tudo. Quando muito pequenos, assim, não precisa falar muito, né? As crianças se entendem, brincam, se divertem. Mas a partir do momento que as brincadeiras começaram a envolver mais conversas, ou mais, que tinha que falar, então eles conversavam muito e eu comecei a perceber o Juliano mais isolado. Tem uma coisa que me entristecia muito na época, e que eu vou ser bem sincera que me entristece até hoje, que é a questão da Libras. Porque, assim, muitas pessoas próximas, ou até mesmo da família, não puderam ou não quiseram aprender Libras. Então tem pessoas que, da nossa convivência, que nunca sentaram e conversaram com o Juliano. Não o conhecem, né? por conta de não ter essa comunicação com ele. Mais uma coisa que fica muito clara para mim é que eu busquei conhecer esse mundo silencioso do meu filho que eu busquei dar a palavra a essa minha criança. E assim, não importava se ela fosse gritada, dramatizada, escrita, sinalizada, o que era importante para mim era dar a palavra à minha criança e de forma respeitosa e amorosa. Esse era o objetivo e eu acho que isso eu consegui. E assim, eu vou te dar uma olhada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto